E aí Manolos, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Souza e você está aqui no meu canal de jogos de corridas. E hoje eu tenho aqui minhas mãos, Fórmula 1 2023 e Playstation 4 Pro. Farei um breve gameplay no circuito de Interlagos com a Ferrari, maravilhosa. Aí o cara disse, pô, você só joga com a Ferrari. Sim, eu não resisto, eu sou ferrarista. Então jogarei com a Ferrari SF23. Então aí na tela está o menu de configuração, jogarei com a pré-definição. Não falei nenhum setup no carro porque eu tenho a intenção de fazer um jogo rápido mesmo, gaguejando. É porque eu estou animado. Então aí vamos lá para a corrida. Com a Ferrari linda e com o Charles Eccler. Há muita calma nesse momento, a largada em Interlagos é complicada aqui no S do Senna. Ah, saiu o Alonso. Ai, que coisa não, Sam. Ah, boa. O Norris. Ah, tem que manter na pista. Olha ali. O Russell. Nossa. Ela saiu mal ali na entrada da retopó. Ah, quebrou minha asa. Já ficou verdinha. Não pode triscar. Triscou aqui e já era. Olha ali, continua ali. Vou por dentro. Muito bom. São apenas cinco voltas e estou jogando no dificuldade difícil, mas no primeiro estágio do difícil. Porque eu ainda não estou totalmente familiarizado com esse game. Circuito muito bem feito. Posso dizer que para mim a jogabilidade está muito boa. A física está excelente. De uns três anos para cá, os jogos da Codimestra, o Fórmula 1 da Codimestra melhorou bastante. O carro desliza na pista, dá prazer de jogar. Está difícil. Está fácil para qualquer um. Até para aqueles que não tem muita familiaridade com jogos de corrida, vai sentir facilidade. Principalmente com o joystick. Aqui eu estou jogando, como você pode ver, com o Thrustmaster T500 com a modificação da Ferrari. É, tem o gerenciamento do ERS, que é a bateria que dá mais potência. Esse miolinho aqui de Interlagos é legal, hein? Como eu falei, o jogo está muito bom. Está dando prazer de jogar. Está igual o Gran Turismo 7. Um jogo muito bom. Não é aquele jogo difícil. E, oh meu Deus, eu quase fui embora ali com a traseira. Mas é assim, é de verdade também. Apesar que eu estou usando o controle de tração no médio. Não coloquei desligado. Como eu disse, ainda não estou totalmente familiarizado com o game. Preciso praticar mais. Aí vamos fechando mais uma volta em Interlagos. Pegando o vácuo. Bom, é a velocidade final ali. Puxa. Motorzinho da Ferrari. Híbrido, puxa, hein? Chegou a 327, se eu não me engano. Ali temos o Alonso em primeiro. O Nois em segundo. E ele está em terceiro. Vamos lá abrir a asa. O DRS aberto. Não fez diferença, né? Fez sim, é porque ele está longe. Ele também abriu a asa. Então ali no vácuo. Vamos para a subida do lago. Agora vamos para a ferradura. Nossa, aqui perde o carro facinho. O Leclerc rodou. Bateu lá na frente ali à esquerda. Agora em 2023. Na volta de apresentação. Quem lembra? O Pinheirinho. Agora aqui tem uma acelerada boa. Eu consigo aproximar do videogame aqui. No Bico de Pato. Que é a curva 10. Nossa, o Nois. O McLaren anda bem aqui. Ah, na freada. Ah, perdeu o ângulo. Quase. Vou tomar um X. Não. Não tomei. Na junção. Na curva 12. Agora é essa curva 13. A 14. E as arquibancadas. Agora fomos... Olha ali o Nois. Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Não posso ter mais danos. Eu estou colado ali com o Nois. Minha asa esquerda dianteira já está amarelinha no início da corrida. Ali consegui me afastar dele porque eu abri o DRS. Já estou na metade da penúltima volta, que é a quarta volta. Já estou sentindo que meu carro está perdendo um pouco de performance por causa do pneu, que é o pneu macio. Aproximei bem do Alonso aqui. Será que ele já está sem pneu também? Já consegui abrir um segundo e meio do Nois. Ele não abrirá a asa. Tem que ficar colado no Alonso. Agora aqui abrirei a asa. Usarei a potência máxima da bateria. Vamos lá. DRS aberto. Pô, puxa a Astomart aqui na reta, hein? Bom trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Ah, já estou sem pneu ali. Eu fui olhar a velocidade. Acho que peguei 337. Ah, vamos lá. Dá para pegar o Alonso lá no miolo. Eu acelero melhor lá. Ah, aqui. Nossa, ele freou muito. Eu tive que jogar por dentro. Sim. Ele freou demais. Quase bati na traseira dele. Isso aí. Ótima ultrapassagem. Pensei que ia pegar ele aqui, nesse miolo. Já estou sentindo que o carro está perdendo performance. Ele está sem pneu. Acho que o computador também está, o carro do Alonso. Então, aí, o céu nublado, como quase toda corrida de Fórmula 1 que acontece em São Paulo, que está na época de chuva. E fica esse sol, esse céu cinzento e branco. Então, vamos lá. Fecharei mais uma corrida do Fórmula 1 2023 em um PlayStation 4 Pro. Com a vitória da Ferrari. Sim. Os melhores sempre vencem. Pelo menos no jogo. Bom trabalho. Primeiro lugar. Corrida ganha. Mandou bem. Quem acompanhou a temporada de 2023 viu que a Ferrari não é um carro para vencer corridas. Pelo menos na maioria dos circuitos. Porém, no videogame tudo é possível. E eu venço com a Ferrari. Aí, nós temos as mecânicas de Marrakech. Temos ali também os mecânicos de El Salvador. Felicidade de Charles Eccler. Comemorando ali. Ali foi recepcionado pela indiana, pela africana. Tem ali um Vietcong também, mas não tem nenhum italiano. Só a inclusão. Esqueceram dos italianos na inclusão. Olhando para o pódio, dá para ver o macacão já conhecido pelos fãs do mundo. Uma vitória de primeira para uma equipe de primeira. A Ferrari conseguiu de novo. Não, mas os pilotos estão perfeitos. Olha lá o Alonso. O Charles Eccler é igualzinho. Só faltou o chefe da Ferrari. O Frederic Vassera ali. Colocaram o tio Barnabé de novo. Ali não tem nenhum italiano. Só tem mistura étnica. Olha o tio Barnabé novamente. Esqueceram do chefe da equipe. O Frederic Vassera. Mas eu joguei com a Red Bull e colocaram o Adrian Newey lá. Mas não. Na Ferrari, o tio Barnabé novamente recebeu ali o prêmio. Os franceses e os italianos estão em baixa no Fórmula 1 2023. Porém, os chilenos, os indianos, os africanos, os equatorianos, bolivianos, venezuelanos estão em alta aqui na inclusão. Só esqueceram dos mecânicos de verdade. O melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson. O melhor piloto do dia para mim foi o Charles Leclerc. Ele estava imbatível na pista. Não tomou nem conhecimento dos concorrentes. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. E vemos vocês na próxima. Aí em primeiro, Fernando Alonso em segundo. Orlando Noyes em terceiro. Carlos Sanz, meu companheiro, chegou em quarto. Meu tempo ficou ali na faixa de 1 em 13. Andei bem pela primeira vez que andei nesse circuito no Fórmula 1 2023. Mas veremos o replay. Pois o replay desse jogo é muito legal. Tem vários combates durante a corrida. É bom de acompanhar. Bom, não quis arriscar muito aqui na largada. Olha, essa câmera é legal, mas é difícil. Ah, nossa. Eu tentei não arriscar muito, mas... É um pouco gore, mais de cor. As largadas dos jogos de corridas. Câmera boa. Um dia eu jogarei com essa câmera. Mas por enquanto ainda não acostumei com a jogabilidade. Não estou familiarizado. Disputa boa ali com o Russell. Sim, ele freou. Porque senão teríamos batido. Porque eu não teria tirado o pé. Ainda bem que ele tirou. Teve mais bom senso que eu. O videogame. Conferindo algumas câmeras disponíveis no replay. Não, a câmera é boa essa, hein? Carro da Ferrari lindo, como sempre. Circuito de Interlagos muito bem feito aqui no jogo. Desde 2010, a Codemasters faz o responsável pelo jogo da Fórmula 1. E não está decepcionando. E cada vez melhor. A jogabilidade desse jogo está muito boa. Assim como a de 2022. Também gostei bastante. Olha, câmera legal. Essa dentro do carro. Essa aqui eu não gosto muito. Essa é boa, do bico. Dá para sentir bem. Essa aqui é legal o som. Conheço muita gente que joga com essa câmera. Aí subindo rumo à ferradura com vocês. Laranjinha, curva 7. E agora, curva 8. Vamos para o Pinheirinho. Já estou me aproximando, sem forçar. O jogo não é difícil. Apesar que eu estou aqui com controle de tração no médio. E o ABS ligado. Olha ali. E o ABS ligado. Mas dá para pegar a jogabilidade rápido. Vamos ver ali a saída de traseira. Vamos ver por fora. Ah, incrível. Legal. Mesmo com o controle de tração no médio, eu quase rodei. Estou querendo dar uma de Sebastian Vettel. Quando ele era piloto da Ferrari. Vivia rodando, coitado. Então ali, curva 14. A subida. Curva 15. Abrindo a terceira volta. Já estava encostado ali no Norris. Boa, hein? Essa câmera da McLaren. Boa. Dá para ver bem a pista. Descida do lago. Descida do lago. Curva 4. Agora curva 5. Boa essa câmera também. Da Aston Martin. Carro lindo. Um dos mais bonitos do grid. Aí o Norris. Esse sou eu. Já estava ali. Fazendo aquela pressão psicológica no inglês. Aqui dá para aproximar bem. Ah, joguei por dentro. Ah, quase tomei ali. Ah, tomei o X. Que freie para lá do Deus me livre. Joguei por dentro ali de novo. Quase passei direto. Passei na zebra. Lado a lado. Disputa sensacional na reta. Quem freirá depois? Ah, ali. Já estava sem pneu. Já dá para sentir. O carro dançou? Sim. Muito bom. Já dá para sentir que o carro já perdeu um pouco de estabilidade. Ali já estou na alça de mira de Fernando Alonso das Astúrias. Com Aston Martin liderando São Paulo. Um dia nublado. Eu poderia ter colocado um dia sol lindo. O jogo está meio embaçado. Porque na verdade o grande prêmio de São Paulo é meio embaçado. Quase sempre está nublado. Ali já aproximei do Fernando. Colado. Quase perdendo a instabilidade por causa do vácuo. Ali abrindo. A entrada das arquibancadas para fechar outra volta. Se encolado com a asa aberta. Por fora. Cortando o giro. Ah, cadê? Eu fiz errado. Volta lá. Ah, droga. Volta. Apertei errado. Me empolguei. Olha lá. Sim. Ah, perdi a tomada da curva. Na verdade já estava sem pneus. Olha só. Ah, está confundindo os botões aqui. Ainda bem que não tem grama ali mais. Antes tinha capinha ali. Tinha mato. Eles colocaram o cimento. Não perde tanto tempo. Estava ali cortando o giro. Com a asa aberta. Joguei por dentro. Porque ele diminuiu demais. Foi até fácil. Eu pensei que ia tentar aproximar dele aqui. E para tentar passar ele aqui. Nesse miolo. Mas não. Ele freu muito antes. Mas bem que eu passei ele na última volta. Três voltas é muito pouco. Cinco é o bastante. Para você alcançar o primeiro. Colocar de passar. De três voltas tem que sair igual um louco. Batendo em todo mundo. Na maioria dos jogos. Então cinco voltas é o padrão. Ali a câmera linda. O carro lindo. Quer dizer da Aston Martin. Os carros mais minores. Olha a Red Bull. Bonita também. Muito bonita. Está apagada a Red Bull. O Ham. Lewis Hampton. Aston Martin de novo. A Red Bull. McLaren. Linda também. A Haas. Alpine maravilhosa. Até a miniatura. E o carro miniatura ficou linda. A Williams. A Alfa Romeo. A Alfa Tauri. Alfa Romeo novamente. E é isso pessoal. E a corrida se encerra. E ali a imagem do comemoração do Charles Leclerc dando o carro. E o jogo travou. Não, não travou. E aí o resultado. Bom, então vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais um gameplay. Do Fórmula 1 2023. De Playstation 4 Pro. Eu disse que era para ter sido um gameplay rápido. Porém foi quase 20 minutos. Então vou ficando por aqui. Desejo sempre muita saúde para você, para sua família, para os seus amigos. Até a próxima e tchau.